Ele me chutava, me enforcou, bateu minha cabeça no chão, preferiu tafas, ele questionava o fato de eu sair de casa, dizia que se eu não ficasse com ele eu não ia ficar com mais ninguém, fez uma pressão psicológica absurda e puxou a arma e apontou pra mim. O relato é de uma jovem que sofreu com a violência do ex-companheiro aos 19 anos de idade. Um dia, ela não aguentou mais. Tentei me matar duas vezes e quem me ajudou foi minha família, porque acordou de madrugada, me viu na sacada do meu quarto e falou assim, não faz isso. Eu passei a noite em prantos, porque logo eu, que sei da palavra, entendo, me questionava, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu não preciso disso, eu sou nova, eu tenho todo um futuro pra frente, eu consigo viver sozinha. Sair é difícil? E como foi difícil pra essa descendente afro-indígena? Ela vive em uma comunidade no Alto Rio Negro e escapou de ser assassinada pelo ex-marido. Me amarrava de ferro elétrico, me queimava com ponta de cigarro, né, todo aquele sofrimento, né, porque o meu dinheiro, quando eu recebia meu salário, ele pegava tudo. Não tinha nada, é uma vida assim, e ameaçada, né, eu queria ir embora e não podia comer, eu me sentia impotente, né, porque era ameaça se você for, te mato, né. Aí me deu o suco, o veneno dentro do suco, então ainda hoje eu faço tratamento, né. Conta desse envenenamento. Isso, foi chumbinho de rato e eu quase que morri, né, fiz muito tratamento, mas sobrevivei. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que no ano passado, mais de 16 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência. De acordo com a pesquisa, 536 mulheres são agredidas por hora no país. Destas, 177 são espancadas. No Amazonas, entre 2018 e 2019, mais de 35 mil mulheres sofreram violência doméstica, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ameaça e lesão corporal são as principais ocorrências. Daqui, da delegacia especializada em crimes contra a mulher, saem cerca de 760 pedidos de medidas protetivas à justiça todos os meses. Cada um desses processos conta a história de quem teve coragem de quebrar um ciclo de medo e se livrar da violência. A maioria é violentada pelos companheiros e tem entre 16 e 30 anos de idade. A lei assegura medidas protetivas para evitar um novo contato com o agressor. Se a 300 metros tiver 299, já está cabendo flagrante. Outra coisa que ele não pode fazer, que se ele descumprir ele vai preso, é qualquer tipo de comunicação. Isso serve para redes sociais, bilhete, cartas, telefonema, e-mail e qualquer tipo. Com ela, com os familiares, com as testemunhas. Ao sair do ciclo da violência, o que elas mais querem é vida nova. E o mais importante, eu aprendi a me amar. A me amar, porque eu entendo que o meu maior erro não foi ter deixado acontecer a violência. Foi ter deixado eu gostar mais do outro do que de mim. Se ame primeiro e depois ame alguém. Vida nova. Vida nova. E nesse Dia Internacional das Mulheres, sabe qual era o melhor presente? Meu nome é Suzana Moreira, sou vendedora aqui do Terminal 5 e o que eu quero é respeito. Meu nome é Milene Oliveira, eu sou frentista e o que eu quero é dignidade para todas as mulheres. Eu sou Débora Mafra, delegada de polícia da mulher. E o que eu quero é liberdade e dignidade para todas as mulheres do Amazonas. Eu sou Mariana Rocha, jornalista, e o que eu quero é liberdade e poder para todas as mulheres. Feliz Dia da Mulher! 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 Feliz Dia da Mulher!